A polícia apreendeu vários explosivos que já estavam prontos para serem usados em outros ataques. Todo esse material foi encontrado em uma chacra na divisa de Minas Gerais com Goiás. Aqui está parte do que foi roubado da joalheria em Ipameri e explosivos usados em pedreira, que segundo a polícia, os bandidos colocavam nessa estrutura de metalom, que é ferro, né, e que potencializaria o poder de explosão. Na chácara também foram encontrados um aparelho de solda e as roupas usadas pelos criminosos. Um homem foi preso e ele seria o vigilante da chácara. A primeira coisa que aconteceu foi a chegada imediata da polícia técnico-científica, levantamento de impressões digitais, levantamento de indícios encontrados nos veículos utilizados, e isso levou até essa propriedade lá em Cristalina, onde foi encontrado um cidadão que logo confessou o seu envolvimento, essa quantidade de explosivos muito grande. Segundo a polícia civil, os ladrões que causaram terror em Ipameri são da Bahia. Do grupo, cinco já foram identificados e estão foragidos. Eles também são os responsáveis por outros ataques a bancos ocorridos este ano em cidades como Abadia de Goiás, Cristalina, Campo Alegre e Montes Claros. O crime em Ipameri aconteceu na madrugada da última terça-feira. Durante 40 minutos, cerca de 11 homens aterrorizaram a população da cidade. Três bancos e uma agência dos Correios foram explodidos. E como os bandidos não conseguiram muito dinheiro, roubaram também uma joalheria. Está dando tiro assim, está fazendo salto. Na madrugada de quinta-feira, Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, também sofreu a ação de ladrões. Um grupo fortemente armado explodiu um banco na avenida principal da cidade. E antes de deixar o lugar, queimou um dos carros usados no crime. A ação durou cerca de 20 minutos. Segundo a polícia, depois da explosão, uma equipe da Rotam chegou e conseguiu prender dois homens. Outro morreu em confronto com os policiais. Foram apreendidos com esse indivíduo uma pistola Glock, uma pistola importada, também um fuzil Calibre 7.62 e também uma espingarda Gauge 2. Todas essas armas e todos esses envolvidos tiveram participação direta nessa explosão do banco na cidade de Novo Gama. Um dos presos é sargento da Polícia Militar de Novo Gama. Segundo as investigações, o policial vendia munições para o grupo. Ele faltou ao serviço sob falta, sob mentira. Ele alegou uma doença em família para faltar ao serviço e não existia essa doença em família. Isso aí foi o que pesou mais no momento da sua prisão. Esse nós trataremos sem nenhuma complacência, porque ele além de participar da ação criminosa, ele está traindo seus companheiros de farda.